É... Nossa... Aonde? Aonde? Vamos cair Londres. Londres, 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 Londres... Eu não entendo esses caras que tem esquadra. Ele não cai junto com a esquadra. Eu acho que ele não viu. Vou cair lá no principal. Beleza. Ele diz que nós jogamos aqui... Mas tinha... Eu tava tendo sorte de pegar cada arma aqui. Só que toda hora a gente morria. Eu acho que ele não vai pegar. Eu acho que ele não vai pegar. Que... Não vai pegar. Coleta em recurso, Gabriel. Um pouco. Seja um pouco. Alguém foi aqui nas casinhas aqui do fundo? Nossa, sabe o que é se entrar nas casas e não ter nada? Veio que já foi tudo luteado, e ai vamos pra onde? Tô falando um pouquinho. As casinhas aqui? Tô com nenhuma arma boa. Vem cá pegar um entre vocês. É verde? Não, mas tem M4. M4 não, tem um AK. Eu vou lançar um AK. É nada. Não, mas tem um AK. Tão um AK. 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 Aproveitar que tá aqui pra pegar recuo O cara não olha e sai rushando lá na puta que aconteceu Tô vendo o cara Você tá sozinho aí, cuidado Alguém me ajuda Eu tô coletando recurso aqui O cara não é? O cara não é? Porra O cara não foi Ele faz merda lá Ele já tá fazendo já Moleque é só isso Ah Ah não Palavra O sobrenome desse cara deve ser Ele caga na partida Ele joga bem Só que ele caga na partida sem nada Mano Ah o pior é que ele caga Não Ah 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 E ai vamos esperar fechar ou o que? Ah e agora vamos ver lembrar o cara do espalho Porque o cara me tá louco É E aí Ah Ah O cara é meio louco mano Ah Ah Opa 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 Ah, eles tão tretando lá na frente, lá no W, ó, não deixo eles lá. Eu acho que a bala voou pra cá, sabe? S.W.255. O cara quase caiu Ele quase caiu Vou colocar aqui um negócio Esca... espota não cara, tu doidão tio Olha lá, eles estão construindo lá Onde? W Eu acho que o DJ empolgou que ganhou A gente sai aquele pessoal Eu sou pica Aquela quase fugiu o jogo ainda no final Você queria ruxar e morrer Deixar o cara morrer mano O cara é meio louco É capaz se eu tivesse matado os dois Ele... capaz de você ajudar ele Aí você morrer e depois eu morrer Quando eles construíram a escada Eles já tinham caído Quando a escada já estava pronta Quando eu subia aqui Eu falei assim, cadê? Cadê? Aí você falou assim, eles estão aqui comigo Aí você matou eles Ele já estava no chão É capaz de acontecer assim ó Você vai lá, ajuda Ele morre Aí você vai lá ajudar ele Aí você morre também Porque é só eu E morro Acabou esse fight Aí a culpa é nossa Ah, vocês não jogam direito? Vocês não estão vendo? Ou! Você viu aquele vídeo? Aqui embaixo do Tomeruto Tem aquele túnel Aí tem uns baús Dois baús secretos Você viu? É, eu vi Eu assisti Eu assisti o Orceiro Achei daora, não sabe? Daqui lá na parede Você viu? Que brisa Também não É os easter eggs Cadê você, João? Caralho, você está em Narnia, tio Eu estou lá atrás O que você está fazendo aí, tio? Eu estava correndo junto com vocês aí Aí eu fiquei para trás Meu personagem Ele está com Com dores musculares Eu tenho uma AK e uma M4 branca As duas brancas Cinza, branca, sei lá Achei uma 12 até que enfim Eu sempre gosto de jogar de 12, sabe? Que dá muito dano Dá, moço Aí você faz a manhinha lá Você arruma duas iguais Você põe um com dois Você dá tiro com a 1 Troca para a 2 Dá tiro Volta para a 1 Dá tiro Rapidão, cara Funciona com metralhadora também, né? E aí você não põe para carregar, saca? Para ser, João É, é Ficar aqui quietinho Para entrar aqui também, vocês me permitem Vou ficar aqui no balcão Legal Legal, né? Uma moita aqui dentro, né? Só quero ver, eu tenho 48 balas Para entrar aqui no balcão Eita, treta, treta Sai daí, esconde, esconde Ok Sai daí, sai daí, esconde Deixa os caras brigarem Oh, deixa os caras brigarem lá, hein? Ó, estão ali em cima, ó Nosso garoto em lá é para pegar ele, hein? Ó, vou deixar brigar Paradinho, paradinho, nossa Ia dar só um headshot Paradinho, mano, cara Espera aí Sempre que o cara Coloca o armadilho aqui Eeee Vem para essa casa aqui Vem para essa casa aqui Eles vão me ir aqui, ó Ais nós trocando aqui Não deixa eles vim, não Nós invadindo nós tá fudido Onde que eles estão? E ó, SW240 Ah, beleza Fica cachado, deixa eles vim nós não Deixa eles vim nós não Deixa eles vim nós não Aí tinha que ter colocado a armadilha aqui, pô. Ih, vai ter que vazar, hein? Vamo vazar, vamo vazar, vamo vazar. O cara já vazou, já. Gabriel, nós já vazamos aí, já. Ó, também. Isso aqui eu tô fazendo, meu Deus. Ixi, ali tem, hein? Vem pra essa casa aqui, ó. Não, 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 tem gente construindo ali, ó, no N30. Eles tão de olho em nós ali, ó. Aqui, João, onde eu tô, doidão? Não, ó o cara lá, ó. Ó, ele já tá dando tiro ali, já. Aqui, cara, tá vendo onde eu tô? Tô, eu tô vendo, eu tava aí. Nossa, olha a escopeta aqui, ó. Nossa, tava precisando, ó. Tem baú aí? Eu não ouvi nada ainda não. Acho que deve ter que ninguém veio pra cá. Tem um in-26. Tem um in-26. Tem um tiro ali. Que não é um pont de gague, ó. Vamos criar uma briguinha aqui, o que você acha mano, o que você acha? Só de as cilheiras A gente vai criar uma estrutura O teto tem que ser melhor Não moço, o cara me derrubou uma porta Só para fazer uma porta O cara é só fazer uma porta O cara é só fazer uma porta quebrando Meu Deus Cara idiota A moita louca Eu não vou ficar ai de cá Vou colocar uma parede Ae parece mais segura ai Vamos fazer uma porta aqui Eu vou trocar o material Não cara Não velho Pula aqui Aqui cara Meu Deus Meu Deus O que ele tá fazendo mano O que ele tá fazendo mano Nossa que bonitinho que eu fiz aqui Nossa que bonitinho que eu fiz aqui Eita que brisa Como é que você fez isso? Ai cara eu construí no chão aqui Ai eu fui tirando os quadrados e deixei só um Eita que eu criei um Por que eu criei um céu aqui mano Eita que eu criei um céu aqui mano Eita trolei Eita trolei Eita que você edita Faz assim ó Você aperta G Ai você seleciona ai os quadrados que você quer Mas não dá pra editar O único que não dá pra editar é a escada É meio ruimzinha de editar Ixi Tu sabe né Ih eu não consigo editar cara Cara é da nossa frente mano Tem trenzinho bonito Foi esse que eu criei João Não dá mano P優 o cara que ta Quebrando tudo a qi ve spared Eita, me chufra daí não, te pira mano. Descala, descala, descala. Descala, descala. Tem dois, dois mano, tem dois. Vamos fazer uma porta aqui. Deixa os cara, deixa os cara. Deixa os cara, deixa os cara. Nossa, a gente conseguiu, vai ser top. Meu Deus. Não, 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 não. Cara, beijo. Você é demente cara. Cara, cara, eu pego, pego, pego. Ai, meu Deus. Eu já editei o máximo que dava aqui. Eita, João. Tô mandando pro Império, João. Eita, tio. Eita, tio. Essa casinha ficou show demais, cara. Você não tem noção, mano. Você não tem noção, João. O tanque tá top o bagulho. Tá mais safe que tudo. Esse cara é meu aqui, mano. Eita ali, ó. Calma, calma, calma. Tira ainda não. Só fica de olho. Eu estou ouvindo alguém. Nossa, dá pra ganhar. É 3 contra 2, mano. 3 contra 2, tio. Dá pra ganhar, João, João. Dá, dá, moça. Nós vamos ganhar, né? É possível. Dá pra ganhar aí. Dá pra ganhar aí. Ó, ó, ó. Vai fechar aonde? Fecha pra nós. Fecha pra nós. Fecha pra nós. Fecha pra nós é foda. Quem que foi que fez isso? Ganhando. Fechou pra nós, fechou pra nós. Fechou pra nós, João. Fechou pra nós, João. Nossa! De fora, de fora. Aqui, Gabriel. Aqui, ó. No airdrop, airdrop aqui, ó. Dois, dois, dois. Ó o outro. Cadê, 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 cadê? Lá embaixo aí, pô. Boa! Ganhamos, mano. Ganhamos, Gabriel. Ganhamos, porra. Graças a tudo, meu cara aí não fez porra nenhuma. Pô, tu é bem demente, mano. Ganhamos, cara. Mas nem que ele ganhou um jogo bem complicado, mano. Eu tinha uma M4, uma escopeta e uma AK branca, cara. Era o mesmo que nada. Tchau, tchau, tchau. Tchau.